E agora vamos falar da greve dos policiais penais que já dura duas semanas. Eles realizaram na manhã de hoje uma passeata pelas ruas centrais da capital, descumprindo assim uma decisão judicial. Vamos entender melhor o que aconteceu com o repórter Oliveira Júnior, que tem todos os detalhes. Em greve desde o dia 9 de dezembro, os policiais penais mantêm o movimento que pleiteia reajuste salarial junto ao governo do Estado. O governo não concorda com a manifestação e ingressou com uma ação na Justiça para desmobilizar a categoria. Em nova decisão judicial, o desembargador Pedro Sacamoto determinou que o juiz Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro, plantonista da comarca de Cuiabá, proceda o imediato bloqueio das contas dos servidores envolvidos. As multas diárias previstas por descumprimento à determinação de volta ao trabalho foram fixadas em R$ 200 mil, que devem ser pagos pelo Sindispem. E R$ 50 mil por dia em relação aos dirigentes do sindicato da categoria. Apesar das decisões, os policiais penais mentam e saíram às ruas esta manhã para uma passeata de protesto. Infelizmente a gente vê com uma brateriedade do TJ, né? A gente está lutando por um movimento digno, que não é só nosso, da nossa família. A gente continua um movimento firme e forte, porque a gente merece essa valorização. Mas vocês não concordaram com a decisão, então, da justiça? Infelizmente a gente achou meio pesada, né? Tanto quanto essa decisão. Porém, a categoria está unida, forte, e vamos continuar o processo da greve. Por todas as unidades de saber em presídio do Estado de Marmorto, é a polícia que... Tome toda a população! Opa, o movimento!